Seguindo, o que a gente tem aqui é a próxima questão sobre o amicus curio. Nós vimos que nós temos três questões. Primeiro, esse número um aí, até quando ele pode requerer sua admissão? Segundo, o amicus curio pode recorrer no processo de controle concentrado abstrato de constitucionalidade? Bem, a questão de se o amicus curio pode recorrer ou não, envolve basicamente a lei 9868 e o artigo 138 do Código de Processo Civil. Por quê? Vejam só. O artigo 7º, parágrafo 2º da lei 9868, fala o seguinte, o amicus curio será admitido pelo relator por decisão, por despacho, irrecorrível. Então, a contrário do censo, sempre se entendeu, inclusive no STF, que a decisão que inadmite o ingresso do amicus curio é recorrível. No caso, seria recorrível por agravo, certo? Veio o Código de Processo Civil de 2015 e trouxe no artigo 138 a disciplina geral do amicus curio, não só a disciplina para o processo de controle concentrado abstrato de constitucionalidade, ele trouxe a disciplina geral para o amicus curio. E falou também, olha, o amicus curio será admitido por decisão irrecorrível, de modo que, a contrário do censo, a decisão que rejeita o ingresso do amicus curio poderia ser recorrível. Além disso, o CPC fala também que o amicus curio tem legitimidade para opor embargos de declaração e para recorrer contra a decisão que julga, nos tribunais, o incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR. Bem, a partir disso tudo, dois questionamentos principais precisam ser analisados, que são os seguintes. Primeiro, o amicus curio pode recorrer por agravo contra a decisão que rejeita o seu ingresso nos autos? Esse é um questionamento. O segundo questionamento é o seguinte, o amicus curio pode opor embargos de declaração no processo de controle concentrado abstrato de constitucionalidade? Pode ou não pode? Por que surgiu esse questionamento? Porque o artigo 138 do CPC estabeleceu que o amicus curio pode opor embargos de declaração. Bem, nos dois casos, passou a ser necessário ser feita uma diferenciação entre processos objetivos e processos subjetivos. Por quê? Vou explicar e vamos começar aqui pela questão do agravo. Em relação ao agravo, o que acontece é o seguinte, o STF, tradicionalmente, sempre teve entendimento de que o amicus curio tinha legitimidade para recorrer para o meio de agravo contra a decisão que rejeitasse seu ingresso nos autos. Sempre teve esse entendimento. Mas acontece que um belo dia, em outubro de 2018 ou de 2017, alguma coisa assim, deixa eu ver se eu encontro aqui a decisão. Não encontro aqui, mas em outubro foi de 2017 ou 2018. O STF proferiu a decisão no seguinte sentido. É irrecorrível a decisão que rejeita o ingresso do amicus curio no processo. E aí, a partir disso, todo mundo passou a dizer que o STF mudou o entendimento e passou a não mais admitir recurso contra a decisão que rejeita o ingresso do amicus curio. Só que, essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi proferida em um recurso extraordinário. Em um agravo em um recurso extraordinário. Então, nós temos um recurso extraordinário. Um postulante do amicus curio pediu para entrar no processo. O STF rejeitou, o relator do caso rejeitou. E ele apresentou um agravo, um agravo regimental. E aí, o STF inadmitiu esse recurso, por entender que seria irrecorrível a decisão que rejeita o ingresso do amicus curio nos autos. Só que depois, em 2020, em uma ADI, o STF admitiu o recurso do amicus curio contra a decisão que rejeita seu ingresso nos autos. E pouco tempo depois, em um outro processo subjetivo, novamente, o STF falou Olha, o amicus curio não tem legitimidade para recorrer contra a decisão que rejeita seu ingresso nos autos. Ou seja, essa decisão, ela é irrecorrível. Olha só, vou até colocar aqui na tela para vocês. Olha aí, na ADI 3396, de 2020, ó, 2020, o STF admitiu o recurso de amicus curio contra a decisão que rejeitou seu ingresso. Admitiu, tá? ADI. Então, processo objetivo, controle concentrado abstrato. No recurso extraordinário, 1.017.365, né? No agravo regimental, nesse recurso extraordinário, de 2020, também, o STF inadmitiu o recurso de amicus curio contra a decisão que rejeitou seu ingresso nos autos. Então, a partir disso, passou a ser necessário o quê? Ficou muito claro, muito claro, que na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal havia uma diferenciação. Em processo objetivo, né, controle concentrado abstrato, amicus curio pode recorrer contra a decisão que rejeitou seu ingresso nos autos. Em processo subjetivo, não pode, tá? Então, foi feita essa diferenciação. Acontece que essa diferenciação durou até 2020, tá? Houve o julgamento de um agravo regimental na ADO nº 70, certo? E nesse agravo regimental, o STF não admitiu o agravo, é o recurso, contra a decisão que rejeitou o ingresso do amicus curio nos autos. E era um processo objetivo, controle concentrado abstrato de constitucionalidade, tá? O que aconteceu nesse caso foi o seguinte, o relator dessa ADO era o ministro Dias Toffoli, ele rejeitou o ingresso de um postulante amicus curio e aí ele, o postulante amicus curio recorreu, tá? No julgamento desse agravo, o Dias Toffoli falou o seguinte, Olha, eu sei que os precedentes que nós temos aqui, inadmitindo o recurso do amicus curio contra a decisão que rejeita seu ingresso nos autos, são precedentes de processos subjetivos, não são precedentes de processos objetivos. Mas eu entendo que esse entendimento deve passar a ser aplicado também para processos subjetivos. Ou seja, tanto em controle concentrado abstrato de constitucionalidade, quanto em processos subjetivos, não cabe mais recurso, tanto contra a decisão que admite o amicus curio, quanto contra a decisão que rejeita o ingresso do amicus curio nos autos, tá? E o Dias Toffoli, nesse caso aí, ele foi acompanhado unanimemente pelos demais ministros. Então foi um julgamento à unanimidade. A consequência é que hoje, desde o julgamento desse caso, agora, o caso foi julgado em julho de 2022, a decisão publicada no mês passado, em agosto de 2022. A partir desse caso, a gente pode dizer, com certa tranquilidade até para provas, tá? A menos que haja nova modificação de entendimento, que, segundo o Supremo Tribunal Federal, tanto em processo subjetivo, quanto em processo objetivo, é irrecorrível a decisão que rejeita o ingresso do amicus curio nos autos, tá? A decisão que admite o ingresso do amicus curio já era irrecorrível. E agora, também é que rejeita o ingresso do amicus curio nos autos, é irrecorrível por conta desse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vou até colocar na tela para vocês. Olha só. Foi essa decisão aí. A decisão da ADO 70, AGR, né? O agravo regimental julgado nessa ADO 70. Nesse precedente, o STF, por unanimidade, olha só, foi um julgamento unânime, passou a não admitir o recurso contra o indeferimento do ingresso do amicus curio em qualquer tipo de processo, objetivo ou subjetivo. Olha só a emenda do caso. Aqui, ó. Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Foi uma ADO, ADO 70. Pedido de ingresso na qualidade de amicus curio indeferido, tá? Indeferido, por decisão do relator. Irrecorribilidade. Olha só. E tem um aqui, ó. É irrecorrível a decisão na qual o relator indefere o pedido de ingresso de amicus curio na ação. Tá? E citou aqui precedentes. Era um precedente do controle, de processos subjetivos, tá? Controle de fuso concreto. Mas ele entendeu aqui o Dias Toffoli e foi seguido unanimemente que esses precedentes, esse entendimento, também deve ser aplicado no âmbito do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Então, essa é a grande decisão, ou a grande novidade que nós temos sobre o amicus curio no controle de constitucionalidade, tá? Muito cuidado. É coisa nova. É novidade, realmente, do mês passado, tá? De agosto de 2022. Então, vocês precisam ficar atentos a isso.